E eu vim aqui pras ruas pra falar com a galera sobre relacionamento, beijo na boca, dengo, chamego, tudo isso que é muito bom e o povo adora. É o TV no Tinder que começa agora. Vamos lá? TV no Tinder, hein? Ai, pois é, tô lá. Tá lá pra jogo, né? Agora não, porque eu conheci meu namorado no Tinder. Você conheceu seu namorado? Pois é. Há quanto tempo você tá namorando? Ah, faz pouco tempo, faz tipo dois dias. Mas a gente tá conversando faz tipo dois meses. Assim, a gente tá saindo. Ah, saindo há dois meses, aí você tá ficando no Tinder. Aí, tipo assim, deu match, a gente começou a conversar. Aí, coincidentemente, eu tava indo pra cidade que ele tá morando, na praia com as minhas amigas. Aí a gente vai com um barzinho. E aí, tão juntos até hoje. Até hoje há dois dias. É, exatamente. Aí, já faz bodas de bituca de cigarro. Pode ser, pode ser. E aí, agora eu vou fazer então um match bomba com você. Como é que é? Eu vou falar umas situações. Tá. E você vai levantar se você like, super like ou não. Dar match com gente que você conhece. Então, você vê alguém conhecido. Depende. Dar match em conhecido. Like. Like, like. Eu também, é de bom tom, né? Se ela fizer o meu tipo, eu dou like. É mais confiança. Você conhece a pessoa. Sim. Exato, além de que nada é como aumentar a tua estima do amigo, né? Fortalece a amizade. Se a menina é bonita, você é like. Mesmo você conhecendo. Se eu tenho interesse, like, com certeza. Se você não tem interesse, nem por educação. Não, né? Tem que ser porque eu tenho interesse mesmo. Até porque uma amizade sem interesse ali não existe, né? Ah, existe sim. Muitas vezes não existe. Existe sim. A maioria das minhas amigas, eu sempre fico com a metade do amigo. Nossa, tá pra jogo. Tem como. Tem que tá. E com ex? Não, não. Não. Valeu. Essa eu tô passando. Ah, depende, né? De como terminou. Terminou tem um tempo. Já não é a última ex. Aí tudo bem. Lógico, replay. Dou like também. Eu também. É sempre bom dar o remember, né? É. É a mesma coisa. Você já conhece? Já conhece aquela boca? Conhece aquela saliva? Aquele cheiro? Não. Não dou like porque esse é esse contatinho aí. Porque não... Tem que viver de passada é museu ou tem que deixar bem longe também. Exatamente. E ex por algo, né? Se você já terminou a coisa, já acabou. Troca de livro, troca de página, tudo. E repetir a figurinha no completo álbum. É, exatamente. É isso mesmo. Foto na academia. Ah, tá. Dá like. Like? É fitness, né? Like. Nada como uma Graciane, né? Na sua vida. Vai mais dar tipo cabeça da pessoa. Ah, eu vou trepando aí com todo mundo. Eu vou em date pra comer. Eu tenho uma lista de restaurantes, de pratos e assim... Não vai rolar, a gente é comer, é encher essa pancinha. Esse tipo de corpo não faz o meu tipo, mas eu gosto de uma menina que treina, que faz academia. Porque é legal a gente cuidar do nosso próprio corpo. Quer comer essa salada? Tudo bem. Tudo bem, mas eu vou comer meu hamburgão. Queria que você me acompanhasse também, meu amor. Exato. Você toma seu whey e eu tomo meu refrigerante. É, então. Meu milkshake. Então, mas aí já fica muito sem graça, né? Eu quero que tome um milkshake junto comigo. É isso. Posta foto sem camisa. Tipo assim, você dá like no cara sem camisa. Super like. Tem confiança, né? Você gosta de um tanquinho, né? É. Quem não gosta, né? Não. Não, ninguém gosta de gente fitness. Eu acho bom. Eu também. É tipo, tá, eu quero te conhecer. Eu não quero ver você sem camiseta. Super like também. Super like pela confiança. É isso. Você já vê que o cara é bem decidido, já tá lá pondo o peitão pra jogo. Exatamente, é isso. É uma pessoa que se cuida ali, se alimentar bem. E se fizer skincare em mim... Nossa, porque você faz skincare, né? Eu bem notei. Você tem uma pele ótima. Eu ainda não faço. Eu tô esperando conhecer a pessoa que fazia em mim. Caramba. Forto com o pé. Doguinho. Mexe com o coração da molecada. Sou eu. Eu também, né? Adoro animal, gente. Adoro. Eu acho que faz toda a diferença, assim, de pegar e falar assim. Ai, não. Eu adoro animal. Adoro animal. Hum, like eu acho que tá forçando demais, sabe? Quer mostrar, assim, que tem... É, só like. Nossa, isso é difícil, hein, Dudar. Ah, tem que ser, né? Você tem camisa, vai agora. Gosta do doguinho ou não vai? Exatamente, não vai. Se a pessoa gosta de cachorro, automaticamente ela tem algum nível de caráter. Ou de gato, ou de pássaro, de cobra. Não vou julgar. Rato. Esse eu gosto, dou like. Amo mãe de pet. Já é fofinho, já trata bem. Se eu não tratar bem, eu trato pet. Nossa, aí acabou, né? E com criança, tipo assim, com criança quer a pessoa ter coca. Não é meu filho. Por quê? Porque pegou a criança do amigo e falou, vem aqui tirar uma foto pra eu ganhar like. Super like porque dá pra futuro, sabe? É muito diferente, Duda? Diferente. Mas tá super fonte. Super like. A galera. Aham. Sensacional, né? Essa daí é super like. Aí já. Se gosta de mãe de pet, mãe de criança, então? Exato. Pessoa super carinhosa ali. Tem uma paternidade, sabe? Não sei. Uma sensibilidade, exatamente. Sabe galinha pintadinha. Total. Nada contra. Nada contra, mas nada a favor. Então, meio termo. Até porque a gente tá solteiro também. Se tá solteiro dois minutos, não tá podendo escolher muito, né, Felipe? Ah, não. Eu sou bonita, sou gente boa, eu cozinho bem. O ego tem que estar em cima também. É verdade, tá certo. Pensa aqui qual é o signo na biografia. É indiferente. Mesmo se for leão? É, indiferente. Ah, super like, porque pra mim tem que mostrar o mapa astral. Eu sou a favor, geminianos não. Obrigada. Acho que centauro. Maio. É um ótimo signo. Que dia de maio? 14. Eu sou 17. Saurinos são os melhores, ó. Já deu like aqui. E a pessoa chega mandando uma cantada? Depende da cantada, mas no geral... Ah, aqui ó, a gente já sabe a dica pra conquistar esse coraçãozinho. Eu acho que assim, se for numa cantada engraçada e realmente tiver a ver, ok. Por exemplo, meu profile, ela me ajudou a fazer, foi que eu vivo caindo na rua. E aí as pessoas normalmente mandam uma cantada envolvendo isso. E aí começa um papo legal. Eu acho que é uma boa maneira de conversar um papo. Distância, aumentar a distância do time. Super like, porque se realmente gosta, entendeu? Ele vai vir pra cá, não tem essa, entendeu? Tem que mostrar que tem muito interesse mesmo, sabe? É isso. Teu meu super like, rendeu a conversa, então agora vem aqui. Exatamente. Pega o ônibus pra mim. O que você realmente quer, entendeu? Se você realmente bem merece. Nossa, tá certíssima, sua conversa. Não, aí não. Aí já bateu uma preguicinha. Tá caro, né? A passagem de ônibus tá cara. Tem que tá, pô. O melhor é ali na esquina de casa. Eu morei nos Estados Unidos seis meses. E eu usava, tipo, o filtro da distância no maior possível pra conhecer pessoas, tipo, da região inteira, assim. Pra poder conversar, pra poder saber das histórias. Enfim, adorava. Depende, eu já fiz isso, por exemplo. Tipo, mudei, assim, o país pra saber como são as mulheres, tipo, de outro lugar e tal. Mas, assim, eu só, tipo, mudo, sei lá, se eu estiver em outra cidade e tal. Normalmente eu coloco num raio de, tipo, 10 quilômetros. E dá super like. Tem pra mostrar, assim, eu quero muito você. Depende, mas... Like. É. Se eu gostar muito da pessoa, eu dou um super like. De ocasiões raras. Eu acho que é aquelas pessoas que elas dão um super like errado. Então é aquela hora que você avalia, você para? Talvez. Não sempre. Depende da pessoa. Tipo, se você aparecesse no meu Tinder, eu te dava um super like. Para, eu tenho idade pra ser sua mãe, não é? Ela tá tranquila, pô. Mentira, sua mãe de pet. Eu tô aqui com o Luiz. Luiz, tá solteiro? Tô, tô solteiro. Quanto tempo? Ah, sempre, né? Sempre solteiro. Esse é o meu lema. Sempre solteiro. É o beijoqueiro da turma. Ah, também não, né? Mas, mais seletiva, assim, vai. Mais, mais difícil, assim, pras, mais ratas de academia, assim, sabe? Mais partezinha, assim, com a unha branca, pá. Cheirosa aí na mina, cheirosa. Se a menina não for cheirosa pra mim, eu não escolho. Tá certo. E você tem perfil no Tinder? Tenho, tenho, tenho. Tenho perfil no Tinder. E eu quero ver esse perfil aí, porque agora a gente vai fazer um match perfil. Vou analisar seu perfil, Luiz. Vamos ver, então, o perfil do Luiz aqui. Ó, mais quatro curtidas, só agora, hein? Olha que eu comecei semana passada, hein? Tá bombando, cara. Olha que eu comecei semana passada. Você tá destruindo. Ó, deslike. Deslike, mó gata. Luiz Gustavo, 18. Vamos ver. Primeiro, uma foto no espelho. Uma foto no espelho. Uma selfie no espelho. Faço cursinho, jogo tênis. Jogo tênis e gosto um pouco de música. Produzo um pouco ainda. Atividade física, academia, viagem e sextou. Ah, você dá baguncinha, Luiz. Aí, sem camisa. É muito azar o dia. Com a cuequinha aparecendo ainda, Luiz? Que isso? Moleque piranha. Jogar o charme, né? Isso faz sucesso, sem camisa? Ah, faz. Faz sucesso. O pessoal da academia, a gente se produz pra caramba. A gente vai lá, rala todo dia. Pelo menos pras meninas dão um pouco de valor depois, né? Pelo amor de Deus. Tem que botar o peitão pra jogo. Não, tem que botar o peitão pra jogo. É, porque a gente malha pros outros, não pra gente. Eu falo que eu sempre malho pro espelho. Entendeu? Eu sempre malho pro espelho, pra aparecer depois bonito no espelho. E tem que postar, que é pro treino fazer efeito. Se não posta, o treino não faz efeito, não é o que o pessoal diz. É isso. Aí uma foto, tipo, perfil praia. Praieiro, viagem. Porque aí, realmente, faz jus ao viagem. Você gosta de foto no espelho, né? Gosto de foto no espelho. Gosta mesmo do espelho. Vamos ver, deixa eu ver. E aí, Miná? E aí, tudo bem? Pronto. Muito tempo que a gente não se fala, ó, mas você conhece? Eu conheço. Essa, ó, só pra não tá falando que eu tô mentindo, essa menina eu conheci no Instagram. Dei, só depois de um tempo, eu falei, ah, conheci ela no Tinder aqui. É que aí o Tinder já une, já de vez, e se ela der um match, é porque ela também te quer, Luiz. É. Pegar um supino juntos. É, eu vou fazer um leg press. Um leg press. Essa aqui, ó, Gabi Soares. Ah, vai. Não? Ah. Vai, né? Luiz, tá fazendo nada. Tudo foto recente, eu não minto pra ninguém. É match. Só o match que não vai. Eu dou like, só o match que não vai. Só que não bate, né? Mas tem 90 curtidas aí, já. Não, tem, é. Aí agora você vai ter o Tinder Gold, que você participou aqui, você, olha... Vou ganhar o Tinder Gold? Vai ganhar o Tinder Gold! Nossa, que isso! Parabéns! Agora eu fiquei mais feliz, pô. Eu perguntei pra Roberta, antes de gravar. Roberta, você está solteira há quanto tempo, né? Você está solteira? Ela falou o quê? Desde hoje de manhã. Mas a vida de solteira também é muito boa e traz boas histórias pra gente contar. Sim. Embora hoje acho que você não tá muito nesse clima, mas... Tô super, eu sou super bem resolvida. Isso que importa, isso é ótimo. Conta uma história aí de date pra gente. Eu morava em Paraty, e aí eu tava lá, sem nada pra fazer, não conhecia muita gente. E eu falei, bom, vou tomar uma cervejinha, conseguir um date naquele mesmo dia, beleza, a gente foi. E aí o cara era muito legal. E aí a gente começou a tomar uma, duas, três, quatro, e a gente começou a falar de filosofia. E a gente começou a falar de Nietzsche, e eu comecei a falar de um conceito. E aí ele falou assim, vamos tatuar isso, vamos tatuar isso. Ótima ideia! E aí eu falei, vamos, por que não, né? Ah, eu tô fazendo nada? Não, não. Tô bom. Beleza, vamos. Daí ele falou assim, que hora você pode amanhã? Eu falei assim, mas amanhã? É, amanhã, vamos fazer, eu sou tatuador. Bora fazer. Daí, beleza, não sei o que. Eu falei, e aí, quanto é? Daí ele assim, paga a conta hoje, amanhã eu faço a tatua em você. Porra, puta negócio bom! Puta negócio bom. Nossa, meu. Tô aqui. E na mão ainda? Amor fato significa, é como amar o destino e a vida independente de suas tragédias. Eu peguei ele, ganhei uma tatuagem, descobri que ele era um artista foda, que era muito difícil de conseguir um horário com ele. Ficou linda a tatua e a gente era amiga até hoje. Ah, é a melhor coisa, né? Porque aí rendeu, ó, uma boa história, uma tatuagem, uma amizade. Perfeito. Adorei, adorei essa história. A Alberta, muito bom. E eu tô aqui com a Catarina, tá solteira? Tô solteira. Quanto tempo? Faz três meses. Tô no Tinder. Baixei há um mês. Então vamos ver esse Tinder aí, é o match perfil. Eu quero analisar seu perfil. Vamos lá, vamos discutir. Analisa, é pra mudar aqui, ó. Não, você tem muitos matchs. Conversa já. É, não, tem bastante. Tá melhor que eu, que tô há sete anos no Tinder? Catarina18. Não, ah, não. Aí, aí o que acontece? Aqui você já mostrou o colo. É, né? Já mostrou o gostinho do quero mais. Não é? É pra ficar a segunda foto já. Aqui tem um decote, um negócio assim. E aí já vai... Ó, tem que ter. Tem que ter. Manifestação política, entendeu? Pra já saberem do que estão te tendo. Já saber o que você gosta, o que você não gosta. As suas posições. Achei direto ao ponto, achei a ousadia. Exato, já tá aqui, ó. Não, não. Ninguém se decepciona. Exato. Outra que é séria. Preto e branco, que é pra dizer que, ah, eu tenho conteúdo, eu sou poesia. Exato, é complexo, sabe? Você é piranha romântica e poesia. E aqui é mais, tipo, a psicodélica. Também é da... Festa, festinha. Ah, da Catarina, é pão pra toda obra, a gente já vê pelas fotos dela. Escorpião, Ascendente em Ares. Antes tava aqui, o meu mapa inteiro. Escorpião, Ascendente em Ares, pra essa pessoa já saber também tudo. Pra saber onde tá se metendo, né? Exato. Pra saber que escorpião realmente já gosta de gato, que fuma também. Você colocou seu perfil completo. Exato, pra pessoa já saber. Não tem mais tempo pra perder. Já, doméstica, pessoa também que fuma. Gosta bastante da fumaça. A Vera mandou, ai, você é tão linda, meu Deus. E nunca teve resposta, porque Catarina não é fácil assim. A gente deu um match só pra, ai, tô fazendo nada. Foi um match assim, ah, bonitinha, mas não. Mas conversada, eu preguiço. Essa aqui, ficou com o meu coração, mas também nunca tive resposta. Ai, é isso, um dia da caça, outro do caçador, né? O que você fez com Vera, Vênus tá fazendo o outro. É, o karma volta. O karma volta sempre, sempre tem dessas. E ela já chegou assim, ó. Eu tô real, meio em choque, contanto que você é linda. Aí, ó, Catarina já... Eu gosto de quem chega assim. Já chega, pá. Em choque estou eu. E aí, não respondi. Eu sumo, às vezes, apareço. Foi bom que você ganhou um... Pro Ego, adoro o Tinder pro Ego. Davi, você tá soltero há quanto tempo? De namoro, acho que uns dois anos, por aí. Então, me conta uma história aí que você acha muito louca, que você viveu aí. Eu vou contar uma história de quando eu tava em Israel. Eu saí com uma garota e com meu amigo, né? E tinha outra garota. A gente tava sentado num muro, bebendo. E chegou um grupinho de uns quatro garotos. E, tipo, começaram a falar em hebraico com a gente, né? Só que eu não sabia falar em hebraico. E daí, meu amigo falou que, tipo, a garota era uma ficante do cara lá. E que eu ia me fuder-se, né? Que o cara ia me bater, alguma coisa assim. Ela saiu com você, decidiu sair com você. E com o cara que ela tava ficando? Não, o cara apareceu do nada. Tipo, mas ela ficava com o cara lá. Porque eu pensei que eu ia apanhar lá. E então, eu falei, a chance que eu tenho aqui é bater no cara primeiro, né? Claro. Já dá um murrão e sai correndo. Exatamente o que eu fiz. Eu dei um murro no cara e sai correndo. Sem falar nada, assim. Não, e daí os quatro vieram atrás de mim. E daí, foi o dia que eu mais apanhei na minha vida. Marquei uma vez, eu saí com o cara. Chegou na hora, a gente foi pra academia. Mas você topou ir pra academia? Ou você não sabia que ele ia te levar pra academia? Eu não sabia. Foi na hora. A gente não ia pra academia. Gente, é um filme de terror. Ele mudou de ideia na hora. A gente foi pra academia na hora. Ele falou, vamos pra academia, vamos. E ele malhou e você também? Sim. Gente, é um filme de terror. Isso pra mim. Eu que sou sedentária preguiçosa. Mas ó, tinha um menino marombeiro aqui que ia amar esse date. Então tem pra todo mundo, né? Tem, tem. A gente foi pra academia. Aí vocês saíram, tomaram um whey. Tomamos um pós-treino e ele me levou em casa. Fiquei lá duas horas malhando costas. Não, pelo amor de Deus. Aí também apelou. Ele apelou. Essa eu nunca tinha visto. Pois é. Você usa bastante Tinder? Uso. Atualmente, sim. E você tem um perfil, então, no Tinder? Tenho um perfil. Faz tempo? Faz um tempinho. Tem muito sucesso? Às vezes, sim. Depende do dia, né? Deixa eu ver seu perfil. Vou analisar. É o match perfil agora. Juliana. Mas aí você já começa com uma foto que é uma porrada, né? Obrigada. Tá lindíssima, né? Essa foto de rosto de Juliana. Luz é tudo, né? Também. Luz é tudo. Aí, um oiê. E fator importante. Tem 1,78. Sim. É um fator importante ser uma mulher acima da média da altura. Então, né? A gente gosta de deixar isso claro. Você já passou perrengue por conta disso? Ah, com certeza. Bastante. Já deixa avisado aqui pra pessoa já se preparar. A gente não tem tempo pra perder, né, Juliana? É isso. Aí, aqui, ó. Fazendo faculdade. Não tenho pet. Infelizmente. Temos aí, né? Uma desvantagem. Tem gente que é alérgico. Sim, acontece. Vai falar, ótimo. Eu preciso de alguém que não tenha pet, porque eu sou alérgico. Exatamente. É quem? Juliana. Leitura, pintura, dança. Mas você é muito cult. Eu sou. O mundo artístico. E aí tem o Disney, que é pra... Ah, eu sou divertida. Ah, o Divertidamente. Sim, isso mesmo. Gostei. Você não gosta de escrever nada na biografia? Conhece depois, né? Desenvolveu a conversa. Um bom mistério, né? Um mistério. Um mistério que a gente vê pela fotografia. Ela fala, hum, o que será que Juliana esconde? E você teve algum date muito doido, assim, engraçado? Tem história pra contar? Ah, infelizmente não. Não tive, não tive nenhum muito doido. Mas tudo bem. Eu desejo que você tenha dates muito doidos e muito bons. Porque no final dos contos é tudo história, né? E seu perfil tá ótimo, Juliana. Eu acho que você vai arrasar e vai continuar arrasando. Obrigada. Falamento por você ser de Sagitário. Mas fora isso... Ó, eu me relaciono com todos os signos. Não sendo touro, Sagitário, Capricórnio, Aquário, Leão... Tirando todos, tá tudo bom. Isso, Libra também, Leão, Peixes, Câncer... Tirando, assim, esses, vai tudo, né? Vai tudo. Tudo certo. E eu tô aqui com a Danúbia. Danúbia, você tá solteira? Tô. Quanto tempo? Um dia. Ó... Um dia, Danúbia? Puta merda, meu! Já teve algum date muito louco? Uma história muito inusitada? Teve uma vez que eu vim conhecer uma menina. Primeiro encontro nosso, a gente veio aqui no Massa. Foi extremamente estranho, porque a gente ficou totalmente sem assunto. Era só aquela coisa, oi, tudo bem? Eu perguntar e ela, tudo. Aí eu falei, meu, eu vou ter que dar um migué. Eu mandei mensagem disfarçada pra minha amiga. E ela tava aqui na Paulista. Por coincidência e graças a Deus. E eu falei, amiga, aparece aqui, finge que você é minha ex, minha namorada, não sei. Dá um show e me tira daqui. Decidiu criar um caso de família lá. Eu sou canceriana, adoro um drama. Muito bom. E eu tava muito desesperada. Então, tipo, a primeira coisa que eu pensei, falei, fala que é minha ex, que a menina já tinha me falado que não gosta de pessoa. Dá um tapão na minha cara. Aí ela veio, chegou, brigando horrores, como se fosse minha ex, sei lá o quê. E a menina ficou, tipo, em pânico. Só que a menina não falou nada, mesmo nessa situação. Eu só peguei, fui embora e fingi que era minha ex. E a menina, tá bom, deve tá lá até agora, assim. É, deve tá lá sentada, esperando. Então é isso, gente. O dia foi muito produtivo, uma grande farra. Encontrei várias pessoas legais. E eu espero que da próxima vez eu possa beijar na boca. Quê? Quem disse isso? Não, eu tô a trabalho aqui, gente. Mas espero que vocês tenham gostado desse conteúdo maravilhoso. Quero uma surra de engajamento no meio da minha cara. E até a próxima. Deixa aí que meu ônibus chegou. Um beijo e tudo de bom. Um beijo e tudo de bom.